Aí, ô cumpadre, melhor parar que eu suviar, hein? Me deixa eu sair daqui e vou aí te enterrar no chão! Perfeito! Era só o que me faltava. Liga não, é tudo pra mim, dona. Ai, que pena, estou morta de inveja de você. Ai, meu Deus do céu, eu, uma mãe de família presa aqui? Olha a encrenca que vocês me meteram, gente! O que vocês tinham que bater naquele guarda? Nós? Não, então você vai dizer que agora nós estávamos lá sozinhas, né? Não venha forte não, que o chute na canela dele foi você que deu. Sim, mas vocês já tinham começado. Eu odeio quem foge das responsabilidades. Pela tua cara, você odeia tudo, né? É, cara, qual é o seu problema comigo, hein, menina? Eu? Não sou eu que fico olhando pra tudo e torcendo o nariz? Meu Deus, eu quero sair daqui, eu quero ir embora, eu quero a minha filha. Não seja por isso, eu tenho dois filhos e a minha filha ainda é pequena. Filho, honeta! Ora aqui, eu vou quebrar outra unha, mas eu vou fazer você calar essa boca. Não dá pra você engolir esse batom inteiro com o lábio junto, canja de exército! Por favor, eu quero meu advogado aqui, que eu estou sendo ameaçada! Eu quero meu... Fortunato! Ninguém se mexe! Ninguém se mexe! Meu brinco! Meu brinco sumiu! Pegaram o meu brinco! Polícia! Não precisa gritar, não! A gente já tá na polícia, esqueceu? Meu Deus do céu, você já tava sem esse brinco a hora que entrou aqui, eu ri. Tenho certeza disso. Deve ter deixado o brinco cair lá na hora que o carro bateu. Não, eu não sei, é como é que o governo ainda deixa certas coisas ficarem andando por aí que já deviam estar no museu. Tá se referindo a você? Não, eu estou me referindo àquele skate hiper decorado que você insiste em chamar de automóvel. Sabe quem desenhou o brinco? Ishikawa. Desenho de joia, gente, Ishikawa. Ah, sei, é aquele japonã que tem uma barraquinha na Praça de São Espém um pouco antes do cinema? Não, hein, Paris. Gente, mas será que vocês não tem coisa melhor pra fazer do que ficar brigando? Boa ideia, você trouxe o baralhinho? Não adianta, eu não sei jogar. Ah, é uma piada. Ai, meu Deus, será que não vem advogar tirar a gente daqui? Gente, que coisa mais ridícula prenderem a gente por causa de um acidentezinho tão bobo, não for? Acidentezinho bobo? Mas você viu o congestionamento que a gente fez? Tava tudo entupido até o fim do túnel Dois Irmãos. Ah, jura? A gente fez isso? Eu tô capaz de dar no jornal. O marido vai ficar preso no congestionamento. E a gente tá preso aqui porque bateu no guarda. Metido. Quem mandou me chamar de galinha? Abuso de autoridade. Não dá mais com mulher. Pena que a gente não bateu mais. É isso mesmo. Tá bem, o que é que eu podia esperar desse dia maldito de hoje? Pior dia da minha vida. Da tua? É que você não sabe como é que foi o meu. Vocês não sabem o que é desgraça. Eu perdi meu noivo. Ele tava no carro? Coitadinho, eu indo pro casamento. Não, tava voltando. Gente, tava voltando sozinha do casamento? E aquele desgraçado me deixou sozinha lá esperando. Com todo mundo olhando. Ai, que... Que... Vergonha, minha filha. Vergonha. Que vergonha. Vocês tão achando isso de desgraça? E meu noivo que até expulsa de casa, eu fui por causa dele, vou e pego ele na cama com outra. Os dois nozinhos. Gente, pegou assim no flagrante? E o que que você fez? Fugi que nem uma idiota. E chorei. Tô sem noivo, morando de favor no salão de cabeleireiro que eu trabalho. Gente, isso não é nada. O meu marido ficou com uma inveja de mim porque eu recebi uns aplausos de um trabalho que eu apresentei, né, no Congresso de Medicina, sabe? Resolveu me ridicularizar na frente de todo mundo e chamou meu trabalho de porcaria. Ainda terminou um casamento de 23 anos, hein? Não, gente, não precisa me olhar assim, né? Eu casei super mocinha. Uma meninota. E acabou teu casamento assim? Ainda me bateu. Piaba mesmo? Duas bolachadas. Ah, era comigo. Ah, não será com você. Eu queria ver o que você ia fazer. Eu tô assustada até agora, gente. Que isso? 23 anos de casamento, terminar assim? Ah, não. Não sei, não consigo. Pra mim também. 19 anos de casamento. Descobri que ele tá noivo de outra. Sabe quem é? Amiga da minha filha, da mesma idade. Me fez assinar uma papelada. E eu acabei passando tudo que era nosso pro nome dele. Acabei ficando com uma mão na frente e outra atrás. Não, peraí, gente. Isso aqui tá parecendo competição de quem sofre mais, né? Tudo igual, minha irmã. E só muda de endereço. A gente devia furar os olhos de todos. Eles só pensam neles mesmo, né? Usam a gente e depois jogam fora, como se fosse bagaço de cana. Eu queria tanto me vingar do Fortunato. Ah, meu Deus. Eu queria que ele passasse, que ele sentisse tudo o que eu passei. Eu também queria olhar na cara dele assim, e ver assim a dor estampada. Ai, que vergonha. Pagava pra poder me vingar do Raí. Deus que me perdoe. Mas eu queria ver o Alce sofrendo muito. Vem cá, por que a gente não faz isso, então, hein? Se vingar. É, o quê? Se vingar. A gente se junta, todas nós, cada uma ajudando a outra. Não é isso que a gente quer? Vingança desses quatro monstros que chutaram a gente. É isso que eu quero. Vingança. Eu também quero. Vingança, minha filha. Vingança!